Fala galera do Breja Manicos! Estamos aqui de volta à toca pra falar dela, a conhecida, a Budweiser. Se hoje estamos aqui, agradecemos a essa galera aqui, hein? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal, Breja Manicos, de volta à sua cave, à sua casca. Hoje, eu que trouxe a cerveja Budweiser. Deixa eu ver essa aqui. Então, cerveja essa, da cidade de St. Louis, criada em 1876 por imigrantes alemães. Essa cerveja, que hoje pertence ao grupo AB Inbev, foi uma das recentes compras desse grande conglomerado de cervejas. Essa cerveja foi a segunda cerveja que passou a ser engarrafada depois da pasteurização de Louis Pasteur, e é a sua versão Bud Light, que vende lá nos Estados Unidos, vem pra cá ainda importante, difícil achar, mais fácil achar essa aqui, é a cerveja mais vendida nos Estados Unidos. É bom, né Renato? Bud Light Platinho. Não é uma cerveja por uma alt, ela na sua fabricação, ela leva aqui cereais não maltados, diga-se de passagem que não é milho, é arroz, que ela leva arroz, então é uma cerveja até interessante pra gente beber, causa um pouco de polêmia, porque eu bebi há uns 10 anos atrás, ela importada e ela tinha um sabor diferente. Eu acho isso aí. Então vamos embora, vamos abrir? Vamos. Beleza. A Budweiser harmoniza com o que, Baris? Por que você tá perguntando pra mim, cara, se você que trouxe? Uma porta, platia assim, cara. Você que trouxe, fala aí o que você trouxe hoje, cara. Errado, amendoim, 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 amendoim não falha nunca, amendoim não falha nunca. Então vamos ver aqui a coloração dela, bem clara. Bem translúcida, né? Muito. Muito, muito. Bem carbonatada também, formação de espuma é pouco persistente, bolhos irregulares, tem bolhos de vários tamanhos, não é uma formação de espuma, é uma espuma. Cheiro de... Cerveja. Antártica. É, não tem muito diferente a sua cerveja, não deve. Seja cheio de cerveja, quando tu chega em casa, a mulher fala assim, pô, tu tá ferendo a cerveja? É, soando. Ela tem a cor da corona, né? Que também leva a rua. É, é. Verdade. Bem lembrado pelo nosso professor Fábio. Então vamos provar? Sim. Pruxo. Pruxo. Tem um pouco de milho aqui. Pruxo. Olha, ela tem que investir muito em marketing, né? Porque a cerveja... A cerveja em si deixa um pouquinho a desejar. E já que eu já comecei a comentar, já vou nas minhas considerações. Vai, vai. Nas considerações. Já comecei, né? Vamos terminar. Bom, ela, 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 todo o marketing dela é ligado ao esporte. Anderson Silva, com UFC. É, é, beisebol. É, é, futebol americano. São os esportes, assim, que, NASCAR, né? As corridas de NASCAR, que a Budweiser, ela, ela investe muito. É uma cerveja muito leve, é uma Standard American Lager, assim, eu não vi nada demais nessa breja. Eu bebi ela uns 10 anos atrás, a impressão contém que ela era um pouco mais amarga 10 anos atrás. Talvez após essa aquisição com a Ambev, ela sendo fabricada aqui, ela é fabricada aqui em Jacareí, São Paulo. Eu acho que ela gasta muito em marketing, porque propriamente a cerveja não é nada demais. Pra mim é nota 5. Porra, mentira. Juro que pra mim é nota 5. Já vou até... Cara, me lembra muito as cervejas da Ambev. Antártica, Brahma, Skol. Por incrível que pareça, eu prefiro até a Brahma do que essa. Cerveja bem básica, não tem nada de mais. E não sei quanto custou, porque eu não procuro saber também. Minha nota é 6. Renato. Você que é fã da galera aí? Sonho Grande. Não, é um pouquinho o livro do Sonho Grande. Esses caras aqui brasileiros começaram com a Brahma, compraram a Antártica, fundaram... Depois compraram a Budweiser, invadiram os Estados Unidos, comprando a Budweiser. Hoje todo mundo sabe um pouco da história dessa cervejaria da Ambev. Eles são donos de outras empresas, de outras coisas. No início do vídeo eu falei mais, devemos a eles. Por isso, pela ousadia, né? Vale a pena ler o livro. Ele conta a história de gestão. Os caras trabalhavam no banco de garantia. E foram mudando o segmento. E até chegar no mundo da cerveja. Voltando ao que interessa, voltando ao que interessa, a Budweiser é uma marca genuinamente americana. Eles têm orgulho de falar dessa cerveja, propagar essa cerveja em todo o território americano. E a cerveja de lá, eu tive a experiência de beber, não é preconceito, é diferente da daqui. É totalmente diferente. Paladar muda, muda, muda e muda muito. Então é daqui, eu acompanho o Fábio, por isso que eu falei ali quando ele nota 5. Porque eu pensei nessa nota. Nota 5, a cerveja é muito mais marketing do que qualidade. E ponto final. É isso aí, galera. Não deixa de curtir nosso canal. Não deixa de compartilhar nosso vídeo. Salvou. É isso aí, o Mendoim salvou. E o nosso recado aqui, está estampado aqui na camisa do Fábio e do Renato. Se dirigir, não beba. E se for beber, chama a gente. Fábio e do Renato não chama não.